E agora vamos falar de cultura. Mais de 30 artistas e grupos brasileiros celebraram a diversidade cultural aqui no país. Eles foram agraciados com a Ordem do Mérito Cultural na noite dessa segunda-feira no Palácio do Planalto. O construtivismo brasileiro pode reivindicar raízes pré-cabralinas... Uma noite para celebrar a diversidade da cultura brasileira. A Ordem do Mérito Cultural é a maior condecoração da cultura brasileira e homenageia pessoas, entidades, grupos e instituições que se destacaram. Nesta 21ª edição da cerimônia no Palácio do Planalto, entre os homenageados, artistas como Rolando Boldrin, Arnaldo Antunes, Marcelo Iuca e as ceguinhas de Campina Grande. O mestre de capoeira João Grande e o cineasta Walter Carvalho. As condecorações foram entregues pela presidenta Dilma Rousseff. Nossos homenageados são todos, a sua maneira, cada um, tradutores dos símbolos, dos sentidos, das crenças, das necessidades, das utopias, dos defeitos e das características constitutivas do povo brasileiro. Vocês representam o melhor de nossa tradição e de nossa vanguarda. Vanguarda e tradição. Assim mesmo, tudo junto, tudo misturado na riqueza da nossa cultura. O grande homenageado da noite foi o poeta Augusto de Campos. Um dos inventores do movimento da poesia concreta, o paulista de 84 anos, recebeu a Gran Cruz, a condecoração máxima, e foi o tema desta edição da Ordem. Estou muito grato e honrado com a atribuição da Ordem do Mérito Cultural e penso expressar o sentimento de todos os demais agraciados. Mas é com redobrada emoção que recebo agora esta homenagem, assim como a honraria que me é concedida pelas mãos da presidenta Dilma Rousseff. Legenda Adriana Zanotto